12 de fevereiro, uma das corridas mais tradicionais da região, deve reunir aí mais de 700 atletas profissionais e amadores. A diretora da Zero Açúcar, a Marisa Ivanzin, conversou com a gente para contar sobre a expectativa dessa edição e também convidar a galera que ainda não se inscreveu para acessar o site e já garantir a presença na corrida. Vamos conferir. Estamos nos últimos dias com um lote extra de inscrições para você que ainda não garantiu. Corre que ainda dá tempo, inscrições nas duas lojas da Zero Açúcar de Cascavel ou também pelo site Ticket Sports. Além de percurso novo, teremos premiação em dinheiro e aquela presença VIP que a galera adora da nossa maratonista querida Valerie Mello. A Valerie vem para correr conosco no domingo, mas no sábado ela já estará fazendo presença VIP na loja, na entrega de kits. Lembrando que a entrega dos kits será na loja da Rua Riachuelo, aqui do centro, próximo ao McDonald's. Então a nossa corrida acontece no dia 12 de fevereiro, próximo domingo, com largada às 7h30 da manhã. E a partir das 7h a arena já vai estar muito agitada por lá. Os familiares, amigos, os filhos sempre vão prestigiar, sempre fica uma galera lá vendo a largada, é muito bonito assistir a largada, acompanhando a chegada também, né? Então é uma energia muito boa. Tá aí então o convite, né? E tem promoção rolando inclusive lá no Instagram da Arroba Tarobacascavel Oficial. E hoje é o último dia então para participar dessa promoção, hein? Mais tarde a gente vai realizar o sorteio e a gente vai saber então o ganhador, o sortudo da vez. Aproveite que ainda dá tempo, tá? Acesse lá o Instagram, arroba Tarobacascavel Oficial e participe. Inclusive essa inscrição, você já garante inclusive ao fazer a inscrição, né? Um kit com a camiseta, a viseira e a medalha de participação. Então chega lá, veja como faz para participar dessa promoção lá no arroba Tarobacascavel Oficial. Lendo a legenda você já vai ter as informações e bora participar. Esta corrida inclusive tem o apoio do grupo Tarobá de Comunicação. Domingão tá chegando dia 12 de fevereiro.